O meu coração está a pisar 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 Ainda tu entras, amor, como tudo, como o sol, se te esqueces do seu grão. Nosso primeiro país apareça, foi atrás da igreja, vai-lhe amigo de grão. A luna está lá sorrida, tu lá voltado a ti, e toda a aldeia também. A querer-nos ver a soltar, para-me por já, ainda me lembra meu bem. A luna está lá sorrida, tuto a alma, nunca me lembra meu bem, ainda me lembra que vou me dar um bom. A luna está lá sorrida, tuto a alma, nunca me lembra. Nosso primeiro país apareça, foi atrás da igreja, vai-lhe amigo de grão. A luna está lá sorrida, tuto a alma, nunca me lembra. Alguém? Perda, 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 com ela A vida é sempre tocar Ouve toda a cantar Perda, perda, com ela Alça, perda, se estude E que não é dia que foi Perda, perda, com ela E assim a uma poesia O sol não se abaixa E se vai te orar O meu amor estava sem a ferir E entre nós já se fora o fim Mas eu pensei que moria sem sentir E a passar com uma rodada por mim Então colhia uma rosa em calar Oh, de vez, ela quis saber Disse que até que só uma não chegava Precisamos para desculpar e esquecer Eu, por amor, contei lá atrás a mim Perdi um mês e fiz O que tinha que fazer Dei-lhe duas seguidas E assim que passou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E com duas gozas Até a boa me chegou Dei-lhe duas seguidas E assim que passou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E me invita Dei-lhe duas seguidas E salvado a sua dor Dei-lhe duas seguidas Dei-lhe duas seguidas Dei-lhe duas seguidas Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas E ela perdoou E ela perdoou Dei-lhe duas seguidas